É inevitável O tempo sempre é certo Pra falar do grande amor No baile funk tem Na vagodeira tem também Uma alegria passageira Não dava a alma de ninguém Não banca o vacilão Não pade o réu Ao fazerem a pergunta Diga logo Essa alegria vem É inevitável A pergunta sempre vem Vem Que alegria é essa? De onde ela vem? Na hora de amigos Não bate papo com o doutor O tempo sempre é certo Pra falar do grande amor Na cocaína tem Na loteria tem também Uma alegria passageira Não dava a alma de ninguém Não banca o vacilão Não pade o réu Ao fazerem a pergunta Diga logo Essa alegria vem do céu A hora é agora A hora é agora A hora é agora A hora é agora Que dia do solte a voz Está ali para o mundo O que Cristo faz por nós Não banca o vacilão Não banca o réu Não banca o réu Ao fazerem a pergunta Diga logo Essa alegria vem do céu No baile funk tem Na bagodeira tem também Uma alegria passageira Não dava a alma de ninguém Não banca o vacilão Não banca o réu Ao fazerem a pergunta Diga logo Essa alegria vem do céu A hora é agora A hora é agora Que dia do solte a voz Espalhe para o mundo O que Cristo vai por nós Não banca o vacilão Não banca o réu Ao fazerem a pergunta Diga logo Essa alegria vem do céu Pá!